Fala galera beleza Gerson Braga na área começando mais um vídeo aqui eu vou fazer um blogzinho aqui um dia na roça esse gordinho aqui é meu primo gabriel eu vou passar o dia aqui na roça hoje eu venho aqui todo fim de semana inclusive foi aqui que eu trouxe carneiro daqui para mais tarde antes de terminar o vídeo eu mostro para vocês o carneiro ele vai lhe mostra para vocês a plantação a plantação mostra ali eu a granja a granja de galinha aqui tem as codornas em como é que é a galinha aqui você quer mentir a dona da roça falou aí dá um oi tia oi é que tá aqui a criação dela ainda vai botar mais ó e os pintinhos aí aqui as reprodutoras para de me gravar cala a boca não sabe fala baixo vai se puder vai aí oi e aí 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 o cara falou que era ela achar que diz que ele é boa Gesine eu só tô com medo de morrer então né aí e aí O que que vai acontecer aqui? E vai embora. Essa que tá indo embora também? Começa aqui a fuga pra pegar a galinha. Olha o Ligute, aquela velhinha, debaixo do pé de cajou. Quer amar ela ali? É, ó. Vermelho, vai por lá, ó. Vai por lá que eu vou por aqui. Vai pelo meio aqui, gordinho, ó. Vai aqui fazer a fuga da galinha. Vai pegar elas. Pegou a galinha? Minha tia tá matando, eu não gosto de ver não. Então nem é isso. Eu acho que eu sou fraco, sei lá. Eu não gosto de ver. Nunca gostei de ver matar animais assim. Olha o Ligute aí, ó. Matou já? Era uma vez uma galinha. Uma galinha desse daqui. As carneirinhas. Vai ser branquinha aí. O outro é da minha tia. Esse pretinho da minha tia. Esse pretinho tá com a patinha quebrada. Galera, eu tava ali falando sobre os carneiros pra vocês aí. De repente, a vaca fugiu dali. E teve que vir pra... Teve que vir não. Veio pra cá. Eu tive que parar a gravação pra vir aqui atrás da vaca. A noite tá pra lá. Meu tio, meus primos. Eu tô aqui esperando. Mas é isso aí, galera. Aqueles carneirinhos lá. E... Aquele lá tá com a pata quebrada porque... Aqui as vacas não tinham visto ainda, entendeu? E aí na hora que ele chegou, ele foi pro rumo delas. E aí acabou que... Acabou que o... A vaca desoteou o carneiro, entendeu? E acabou machucando a patinha dele. Mas ele tá bem mentida. Tá cuidando bem dele. Tá tratando bem. E ele tá de boa ainda lá. Cara... Meu tio sumiu. E meus primos também. Galera, eu espero que vocês tão gostando dos meus vídeos. Espero que vocês tão... Tem... Calma. Espero que vocês tão se agradando porque... Tô me esforçando, tô fazendo de tudo. Tô dando o meu melhor pra me... Pra me... Alcançar mais pessoas, entendeu? Porque esse é um sonho desde criança. Sei que toda criança já desejou isso. Todo adulto também. Já teve essa vontade. Mas muitos não foram atrás. Por isso, nem todos conseguiram. Muitos não lutaram. Muitos não foram atrás do objetivo de verdade. Talvez só queria, mas... Não foram, entendeu? E... Eu tô indo atrás do meu objetivo. Tô lutando, tô batalhando. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tô com fé em Deus. Porque tô dando o meu melhor. Tô me esforçando de verdade, entendeu? E é isso aí, galera. Eu peço muita ajuda de vocês. Pra vocês ajudarem na divulgação. Pro canal crescer. E... Eu tenho certeza que Deus vai dar em dúvida pra vocês. Que vocês tão me ajudando. E é isso aí, galera. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Curte o vídeo. Dá like aí. Se inscreva no canal. Sei que não é inscrito. Compartilha pra pelo menos dois amigos. Eu tenho certeza que você compartilhando pra dois... Dois amigos. Você já vai tá fazendo sua parte aí. Me ajudando. E eu peço também que você... Comente aí bastante. O que que vocês querem ver. O que que vocês querem que eu faça. Que eu vou... Tá... Tá... Fazendo o vídeo. Entendeu? Tem muita... Muita... Tem muito conteúdo pra fazer de vídeo. Mas dependendo do que vocês... Quiserem que eu faça. Eu posso tá fazendo também. E meu dia ainda não acabou não, viu? Eu ainda vou... Mostrar mais pra vocês. No momento... Agora eu vou atrás da vaca. Quando eu terminar eu vou ver o que que eu posso fazer pra nós aí. Beleza? Galera, olha como a natureza é bonita. Ó. Eu gravando pra vocês a borboletinha sentando no pé. Olha. Ela é muito lindinha, ó. E... Isso aqui que eu tô em cima é o Arapuca, viu? Meus prontos que colocou. Nem gosto dessas coisas. Tá pegando pássaro, matando. Entendeu? Agora quando é pra comer... Eu não falo nada, entendeu? Mas tipo, eu não tenho pra que matar, né? Para eles. Já que eles moram na roça. Não tem como tá indo assim pra roça. Sempre, entendeu? Não digo nada. Ó a galera como a paisagem é bonita. Eu fui para o meu próprio... Oh, 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 Isis Many days fell away with nothing to show And the walls kept tumbling down in the city that we love Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? But if you close your eyes How am I gonna be an optimist about this? I'm gonna be an optimist about this One hour later E agora como é que nós vamos fazer pra passar pra lá? Pode deixar? Olha, eles foram atrás e me deixaram aqui sozinho Meio do mato aqui doido E agora? Eu tô sozinho Sozinho, largados e pelados Não, só que aqui é a prova de tudo Eu não tô pelado Eu não tô pelado Galera Tô aqui debaixo do pé de abacate Vou aproveitar que eles me deixaram sozinho, ó E vou juntar Os abacates Mas ainda que eu acho que ainda não tá caindo no chão Eu vou subir no pé de abacate E arrancar uns abacate Achei Isso aí, ó Hihihihihi Vou procurar mais outro Será se tem mais? Isso aqui tá no chão, mas não tá maduro Quem conhece abacate sabe que ele só cai quando tá maduro Tá verde Tá verde Cara Pior que tá Vai ficar tarde pra eu ir pra casa Tá aqui pra minha casa Não é tão longe Mas o negócio que a estrada tá muito ruim Tem que ir devagar E acaba se tornando longe Esperar aqui, né Ver se alguém aparece Ver se meu primo aparece, né Porque Poxa, mano Fiquei sozinho aqui, cara Galera Não sei se vocês vão ver Mas lá na frente, lá, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Dá de ver É que é assim Tá vendo esse barro meio vermelho lá Lá é uma represa Uma represinha muito linda lá, ó Lá é verde A água é verde Show de bola Show de bola Show de bola Eu só não vou lá mostrar pra vocês Porque Além do mato tá muito alto É muito perigoso pra eu ir lá sozinho Por causa de bicho Lá perto da floresta Pode ter onça Pode ter qualquer outro bicho porco do mato Pra quem conhece sabe que é muito perigoso Eu não vou não Que cagão? Isso aí galera, isso foi meu dia hoje na roça E eu tô aqui na estrada já voltando pra casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi muito legal hoje É... Desculpa se eu não mostrei totalmente bem pra vocês Se não ficou muito bom Eu queria mostrar muito mais porque Tinha hora que eu tava muito ocupado Não dava de gravar E logo porque eu tô sozinho aqui, né Não vim com nenhum amigo Nenhum companheiro pra me ajudar a gravar E não tinha como também Eu não vou gravar a viagem pra vocês Porque... Eu tô sem o... O... Suportezinho Tô sem a câmera Tem um suporte Mas eu vendi a câmera Porque tava... Tava muito ruim a câmera E... Eu tô indo agora galera Valeu, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado É... Se inscreva no canal Dá o like aí Compartilha E me ajuda aí na divulgação É isso que eu peço E... Vamos lá galera Me ajude nessa aí Que... Eu tenho fé em Deus Que tudo vai dar certo pra você Pra nós E pra todo mundo Valeu, falou Tchau Tchau Tchau